E aí galerinha que me segue aí no blog do Músico Católico e também no YouTube. Eu preciso fazer umas gravações das músicas da Folha, porque semana que vem eu não vou conseguir fazer. Então eu tô precisando fazer pra poder adiantar o blog. Só que eu tô meio resfriado, a voz tá horrível. Mas como o meu objetivo é passar a melodia e as cifras pra vocês, então eu vou fazer assim mesmo. Vocês desculpem aí a voz rouca, a voz tá ruim por causa do resfriado. Mas o importante é que vocês peguem a melodia aí e as cifras, né? Então eu vou fazer algumas músicas hoje aqui e vamos ver como é que vai ficar. Espero que não fique tão ruim. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo Nos dê do saber o Espírito Conheçamos assim a aliança A qual nos chamou com merança Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A voz já, naturalmente a voz já é ruim A gente feriado então, né, já viu Mas é importante, como eu falei, que vocês peguem a melodia e as chifras, né Esse refrão do Aleluia é interessante que o solista faz a primeira parte E a assembleia, ou um coro, deveria repetir o que o solista faz, né O solista faz, Aleluia, Aleluia, Aleluia E aí a assembleia, ou um coro, repete, né Aleluia, Aleluia, Aleluia Aí o solista faz a segunda parte Aleluia, Aleluia, Aleluia E aí a assembleia repete Aleluia, Aleluia, Aleluia Ok? Bom, vamos fazer mais algumas aqui e vamos ver como é que vai ficar